olá pessoal nesse vídeo aqui vou estar apresentando pra vocês um indicador que eu dei o nome de canal underline saque qual que é a função é desse indicador ele tem como função traçar canais seja de alta ou de baixa ou seja ele vai traçar é uma forma que você possa identificar naquele momento é qual é seria a tendência ele vem auxiliar também outros indicadores que eu tenho com funções um pouco diferente é aliás perdão com funções é parecidas e que também identificam tendência só que se identifica de uma maneira assim é que a visualização permita te auxiliar tá o que você inclusive pode até usar é os dois indicadores que identificam tendência qualquer vantagem desse indicador ele vai fazer ele vai traçar os canais de maneira automática e dinâmica ele vai ficar analisando o mercado pra você e em determinado momento encontrando os fractais ele vai traçar os pontos e vai determinar se é um canal de alta ou se é um canal de baixa esse indicador também ele tem a probabilidade ali a possibilidade de você alterar o período que você quer que análise eu tô num gráfico por exemplo é de cinco minutos e eu quero que ele analise os últimos 15 minutos eu quero que ele analise a última hora eu quero que ele analise o dia inteiro então você pode entrar no setup do do indicador e alterar é inclusive várias vezes durante o dia de acordo com a sua necessidade tá você vai lá eu tô que nem falei tô num gráfico cinco minutos ou no gráfico de um minuto e eu quero por exemplo que ele analise pra mim o seguinte traça pra minha tendência dos últimos 15 minutos e aí ele ele vai ficar analisando tá né se ele não encontrar os fractais se ele não encontrar algo que identifique ele não vai traçar nada ele vai ficar em branco tá mas a partir do momento que ele analisando ele vai fazer a varredura dos canos identificando os fractais ele vai traçar é três linhas a linha superior do canal a linha inferior e a linha central e através dessas linhas você pode montar uma estratégia de operação ok eu vou mostrar pra vocês no gráfico como que ele funciona novamente nós estamos aqui né tô no gráfico do do mini tá só que é o gráfico contínuo tá gente é por isso que ele tem aquele símbolo lá em cima do cifrão n e aí nós vamos então fazer a instalação então ele tá aqui se chama canal saque você clica aqui tá então os parâmetros da entrada e aqui nesses parâmetros entrada você tem duas opções você pode fazer com que o canal seja curto né tenha os tamanhos então você pode chegar aqui alterar por exemplo a 100 tá não vai modificar nada é isso aqui seria o tamanho das linhas que ele vai traçar então o ideal seria pelo menos se você estiver trabalhando num tempo curto tá aí pode ser de 50 pra cima agora se for um período um pouco mais longo aí seria interessante você colocar é de forma mais é que fique maior esse canal ok então você pode alterar o momento que você quiser tá inclusive durante o pregão aqui é o período por exemplo eu tô no gráfico de três minutos eu quero que ele pede pra mim por exemplo dos últimos 15 minutos tá então no caso nós estamos iniciando o pregão né ele vai identificar pra mim a dos últimos 15 minutos se há condição de identificação de um canal é de alto ou um canal de baixo feito isso você dá ok tá não pode ver que ele está traçando como um canal de baixa eu vou fechar aqui ok então percebe que ele tá bem cumprido aqui e aqui nesse canto ele demonstra que olha tem aqui oitocentos e quarenta e um quênus essa esse tamanho e ele tá numa inclinação de 3.1 quanto maior essa inclinação gente tá quanto maior essa inclinação é uma inclinação negativa quanto maior essa inclinação maior a tendência de baixo o canal vai ficar mais inclinado quanto mais próximo do zero a chance de estar num período de consolidação quanto maior positivo ele vai estar num canal de alta tá aquilo que eu falei a eu quero mudar por exemplo eu venho aqui de indicadores canal diminuiu por exemplo para 50 tá então percebe que nesse caso aqui tá já vai ele tá processando tá e ele vai traçar você vê que se não tem nesse período curto que você mencionou tá se não tem ele não traça nada então vou mudar novamente aqui tá quando ele não aparece aqui para que você pode botão direito indicadores clica sobre ele propriedades tá eu vou estar sem aqui ó lá você vê que ficou mais curtinho tá ele ficou mais curtinho tá e mantém a mesma inclinação então às vezes visualmente falando é bem melhor tá então o que que tá dizendo aqui que nesse gráfico nesse canal de 15 minutos que você colocou lá nos 15 minutos a tendência é de baixo então isso já vai te auxiliar se a gente lembrar de um outro vídeo que eu tenho do saco tendência ele também vai mostrar pra você que num primeiro momento pode estar num numa tendência de alta que ele abriu acima mas já vai estar voltando ok então a função desse indicador é justamente isso daqui a mas se eu vim aqui por exemplo e alterar tá em vez de 15 minutos alterar por exemplo pra uma hora tá ele continuou confirmando a tendência tá se eu vim aqui mudar por exemplo vamos colocar um período maior para ver o que ocorre tá um dia ele tá fazendo a leitura de um dia na leitura de um dia ele está na tendência de alta por quê porque o fundo está aqui ó tá vendo ele pegou esse fractal aqui tá e pegou esse fractal aqui então ele pegou esse período aqui ó daqui até aqui ó e nesse período aqui para o diário o mercado está na tendência de alta mas bem fraquinha tá vendo a 2.9 tá tá não tá tão forte assim então perceba interessante é como que muda se eu se eu mudar aqui por exemplo é que ele vai pegar nós estamos praticamente no início pregão pegar aqui nas últimas quatro horas nas últimas quatro horas ele tá numa tendência de baixa se eu pegar o diário passado pelo diário pelo pregão de ontem ele tá numa tendência de alta então isso é interessante que você pode estar modificando de acordo com a sua necessidade ok gente então essa é a função desse indicador de ele traçar para você de ele determinar de ele te auxiliar em operações especialmente operações day trade tá sinalizações que te orientem de maneira clara que você não precisa ter nenhum segredo né há uma outra coisa interessante tá se eu quero por exemplo vou colocar ele aqui no diário tá olha o que acontece pelo diário tá dizendo o seguinte olha o mercado está na tendência de alta bateu lá em cima começou a descer tá tá na linha central então ou seja você consegue ter é visões bem distintas a eu tô por exemplo eu tô operando o mini no gráfico de um minuto tá 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 operando o mini no gráfico de dois minutos tô operando o mini no gráfico de cinco minutos percebo que é existe uma diferença na mudança tá na mudança do tempo gráfico então no gráfico de um minuto ele tá me indicando que tá em alta no gráfico de 15 minutos ele tá condicionado no gráfico de 30 minutos tá vou esperar ele carregar porque às vezes demora um pouquinho tá ou ele não identificou no gráfico de 30 minutos no gráfico de uma hora está na tendência de alta porque uma leve tendência né porque tá bem na na linha inferior aqui então isso aqui é importante para você ter uma visualização falar pô às vezes você quer entrar em uma operação um pouco mais longa e de repente não é uma boa ideia especialmente você usar um tempo gráfico mais curto tá tá importante você ter uma visão é mais curta para uma operação escala para uma operação mais rápida e mais buscar nos tempos gráficos maiores uma confirmação daquela tendência então ele simplesmente ele vai traçar para você de maneira rápida prática bem subjetiva como eu já mencionei em outros cursos os meus indicadores custam 150 reais tá qualquer indicador meu custa 150 reais o que que eu é sempre coloco pessoal eu tenho um curso de mercado futuro tá que é composto por vídeos acompanhamento e a pessoa também recebe é os indicadores só que o curso custa 300 reais sem os indicadores e 500 reais com os indicadores você vai receber em média aí de quatro a seis indicadores personalizados dependendo da estratégia que você através do curso você vai a gente em conjunto vai montar e aí eu vou te passar quais seriam os indicadores que você vai receber tá então somente pelos indicadores você ver quatro dá 600 reais se receber 6 dá 900 reais tudo isso pelo valor de 500 reais